A gente vem lutando lá para que as pessoas tenham de novo o direito a usar a rua, ter o espaço na rua como meio de sobrevivência, onde as pessoas não precisam mais passar por tanto sofrimento, por tanta repressão, que é o que o poder público impõe hoje para quem só tem essa alternativa de sobrevivência. Depois das percas dos direitos, muitas pessoas vêm procurando alternativa no mercado informal. Foi para dentro da prefeitura e levando esse entendimento de que lá fora tinha pais e mães de família que dependem do trabalho da rua. Nós somos trabalhadores e a gente merece respeito, merece dignidade por parte das autoridades e do poder público. Olá, meu nome é Pedro Ottoni, sou secretário de comunicação da Intersindical e estamos começando mais um programa Conjuntura e Movimento, produzido toda semana aqui pela Intersindical e vai ao ar todo domingo às 19 horas. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, é claro, no YouTube. E também aproveite para deixar seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para ajudar a divulgar o nosso trabalho, o nosso programa aqui, Conjuntura e Movimento. Estamos hoje com duas personalidades da minha terra, Minas Gerais, Belo Horizonte. Estamos aqui com o Marcos Alexandre Cordeiro, China, que é membro da Intersindical em Minas Gerais, e André Luiz Altair, que é coordenador do CATA, que é o Centro de Apoio ao Trabalho Ambulante de Belo Horizonte. Sejam bem-vindos ao nosso programa e já gostaria um pouco que vocês se apresentassem e falassem um pouco dessa experiência no trabalho. Como surgiu para vocês, na vida de vocês, essa integração ao trabalho ambulante, ao trabalho de rua? Como é que isso aconteceu na vida de vocês? Bom dia, bom dia a todos. Esse trabalho começou há um tempo atrás, há uns 25 anos atrás, por falta de opção mesmo de serviço. Então, eu cheguei na rua de Belo Horizonte por falta de opção. E de lá para cá a gente vem aí desenvolvendo essas atividades diariamente. Você é de Belo Horizonte mesmo, André? Sou de Belo Horizonte, sou mineiro mesmo e estamos aí na luta sempre. Certo. E o China? Fala bem perto, Doutor. Então, olá para vocês aí do canal. Sou o China, sou trabalhador ambulante em Belo Horizonte há mais ou menos 30 anos. E comecei no trabalho ambulante praticamente ainda criança, né? Devido à necessidade de sobrevivência, de ajudar a manter a casa mesmo na questão dos alimentos e me manter também. E já passei por vários projetos de política pública voltada ao trabalho ambulante na minha cidade. Inclusive, já fui trabalhador licenciado pelo município, foi uma das melhores experiências. Foi quando o município licenciava barracas na rua. E passei também por esse processo, que no meu entendimento foi a melhor política pública para esse público de trabalhadores ambulantes na minha cidade. E hoje a gente vem lutando lá para que as pessoas tenham de novo o direito a usar a rua, né? Ter o espaço na rua como meio de sobrevivência de uma forma legal, onde as pessoas não precisam mais passar por tanto sofrimento, por tanta repressão, que é o que o poder público impõe hoje para quem só tem essa alternativa de sobrevivência nas ruas de Belo Horizonte. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa situação que a gente tem. A gente tem hoje um alto desemprego no país. A ideia de carteira assinada, de trabalho formal, cada vez está se reduzindo mais, né? Até por causa da política econômica do Paulo Guedes, do Bolsonaro, que reduzem com a reforma trabalhista e agora com a política econômica, reduz a possibilidade de ter emprego informal. Então, o trabalhador formal está em extinção. E como vocês viram esse aumento do trabalhador ambulante nesses últimos períodos? Houve esse aumento mesmo? Por que vocês percebem isso? Que tipo de característica? Vocês são veteranos. Então, vocês passaram por diferentes momentos da história recente do país, né? Qual que é a diferença do que tinha ali no início da década de 90 para agora? Em termos de número de pessoas? Quem são essas pessoas? Com certeza, né? Depois das percas dos direitos, muitas pessoas vêm procurando alternativa no mercado informal. E como a gente já viveu isso há muitos anos, a gente procura dar o suporte a essas pessoas, assim, formar elas no mercado mesmo, assim, de... Na rua. É, de se envolver a pessoa na experiência da rua, porque não são coisas fáceis, né? Pelas dificuldades, pelas... Assim, o pessoal vê a gente como ilegal, então a gente sempre está se dando orientação a essas pessoas, mostrando aonde compra as mercadorias, sempre dando um suporte mesmo para que a pessoa consiga se manter no mercado. É, mas é interessante falar isso, porque antes a ideia que tinha é que o trabalhador ambulante, o camelô, enfim, ele era o sujeito que não conseguia trabalho formal, ou por não ter tido formação profissional, etc., tudo mais. E o que está acontecendo hoje é que, por exemplo, um Uber também é um trabalhador de rua. Um sujeito à bicicleta no aplicativo, ele é um trabalhador de rua. Então, parece que houve... Hoje nós temos mais categorias, né? De trabalhador de rua. Vocês me percebem dessa maneira? Como é que é isso? Então, dentro disso que você... Dessa pergunta que você trouxe, eu acho interessante, porque quando eu cheguei na rua ainda criança, né? Praticamente com meus 13, 14 anos, O público ambulante, o cara que fazia o trabalho de camelô ali, o trabalho de ambulante, geralmente eram pessoas egressas do sistema prisional, né? Que tinha muito preconceito com essas pessoas, ainda tem. Mas tem alguns programas que fazem essa inserção, muitas vezes até melhor do que a pessoa que é um trabalhador profissional, que está aí nessa onda de desemprego muito grande. E aí dentro dessa política que permeia hoje o nosso país, não só o nosso país, mas em vários países, principalmente nos países da América Latina, onde as pessoas priorizavam mais o trabalho do que a formação escolar, o estudo, a gente percebe que hoje o público que está na rua é um público mais selecionado, são pessoas que às vezes têm até uma formação de faculdade e tal, né? Sim, superior. Superior e tal, mas que devido a essa questão aí do mercado de trabalho está muito limitado, as pessoas veem como alternativa de sobrevivência buscar um trabalho na rua, um trabalho informal, né? Mesmo até porque ninguém vai morrer de fome, né? Mas o que a gente vê é que os governos estão com certo retardo, com certa dificuldade de entender que precisa criar políticas públicas que garantam espaço para que essas pessoas, ao invés de ir para a criminalidade, estar na rua trabalhando de maneira honesta, de maneira legal, e ao invés de gastar dinheiro para reprimir essas pessoas, buscar garantir inclusive a arrecadação, que é um discurso que a gente faz na nossa cidade, que ao invés do governo ficar gastando lá 10, 20, 30 milhões por ano para reprimir o trabalho informal, que ele arrecade com isso, beneficiando através de políticas públicas que garantam a legalidade do trabalho informal na nossa cidade. Acho que, pegando esse gancho, nós fizemos recentemente aqui em São Paulo uma pesquisa com os trabalhadores autônomos, em geral, de rua, mas e outras categorias também. Hoje, autônomo é tudo, né? O jornalista é autônomo, advogado é autônomo, enfim, tem um punhado de novas categorias nessa situação. E nós percebemos que, quando a gente perguntava sobre as principais dificuldades, necessidades das pessoas, falavam a repressão. Então, quem estava na rua, repressão. É o Rapa vindo, pegando mercadoria, sequestrando a mercadoria das pessoas, enfim. E uma experiência de vocês com a repressão lá em Belo Horizonte. Como ela está estruturada? É um problema real? Como vocês estão enfrentando isso? Com certeza, a repressão em Belo Horizonte é um problemaço real, né? É a guarda municipal, PM? É a guarda municipal, PM. Muito dinheiro público, assim, para repressão mesmo, é igual o nosso amigo China falou que eles investem mesmo em repressão. É um investimento muito alto. E, assim, tem que ter cara e coragem mesmo para estar todos os dias nas ruas e estar de branco nisso aí. A gente usou até aqui uma palavra de ordem, trabalhar não é crime. Eu acho que o que está colocado para nós é isso, trabalhar não é crime. E aqui tem muita situação também do mercado informal dentro dos metrôs e tudo que é brutalmente reprimido, né? Então, assim, é legal trocar essas experiências das grandes cidades brasileiras, porque parece que é um momento da história onde, para além dessa política que massacra e que tira emprego formal, tem também a proibição do cara se virar na rua, né? Nessa questão da repressão que você traz, eu lembro muito bem que, assim, na época da ditadura, por exemplo, os trabalhadores ambulantes eram reprimidos pela lei da vadiagem, né? O cara estava na rua, ele era um vagabundo, né? E esse preconceito, ele prevalece ainda hoje na nossa cidade, por ser uma cidade muito criteriosa ainda, o pessoal ainda vem daquele padrão de conservadorismo dos anos 60, da época da ditadura. Então, esse preconceito ainda existe, ele é muito forte ainda, principalmente nas forças policiais. E hoje o maior problema que a gente tem é exatamente o Código de Posturas, que foi, inclusive, exemplo para outras capitais do Brasil, que proíbe severamente o trabalho informal, o trabalho ambulante nas ruas da nossa cidade. Mesmo assim, a gente não vê outra alternativa, né? Para garantir a nossa sobrevivência que não seja o trabalho ambulante. A gente vem tentando desenvolver alguns trabalhos pedagógicos com essas polícias, com a Guarda Municipal, com a fiscalização, no sentido de levar para um entendimento de que todos nós somos trabalhadores. Tanto aqueles que estão do lado de lá, quanto os que estão do lado de cá, nós somos trabalhadores. E a gente merece respeito, merece dignidade por parte das autoridades e do poder público. Eu queria conversar com vocês também sobre essa questão. Você falou dessa relação com tentando trabalhar pedagogicamente, inclusive com as forças policiais, enfim, com as forças de repressão. Me parece que o trabalho ambulante é um trabalho que tem a ver com a própria dinâmica da cidade, como a cidade está organizada, né? Então, tem a ver com o poder público. Então, o ambulante não tem um patrão, né? Então, ele não tem como... não é que nem outra categoria, que faz uma greve, que faz uma manifestação ali para pressionar o patrão para conseguir alguma melhoria na sua situação de trabalho. O ambulante é diferente. O ambulante, ele enfrenta o poder público. Ele enfrenta a prefeitura, ele luta... Às vezes, ele não luta por um direito trabalhista, mas ele luta por um direito de ocupação de um espaço na cidade. Como é que funciona isso lá em Belo Horizonte? É, com certeza, né? A gente está sempre lutando pelo espaço, pelo direito à cidade, que é um direito, e pelo direito ao trabalho. Assim, a gente tenta, assim, diariamente, estar organizando o máximo possível para estar combatendo esse preconceito, essa injustiça, que é o direito ao trabalho. Você queria complementar, China? Então, cara, até 2016, meados de 2016, 17, foi quando assumiu essa administração de Belo Horizonte, muito recente, né, do prefeito Calil, não sei se é interessante falar... Aqui pode falar tudo. É, o prefeito Calil, ele tinha como promessa de campanha limpar as ruas de Belo Horizonte. Limpar as ruas. É, limpar as ruas de Belo Horizonte. Então, ambulante é sujeira. Era, ambulante era sujeira, era extremamente preconceito muito grande, mesmo a secretária de políticas urbanas ser do Partido dos Trabalhadores, é uma coisa, assim, meio contraditória, mas a linha de raciocínio era uma linha bem diferente do que a gente tem hoje. E aí, a partir dessa intervenção aí, dessa aproximação da Intersindical com os trabalhadores, na questão da formação, do entendimento, da organização dos trabalhadores, é que a gente desenvolveu cartilhas, desenvolveu algumas tecnologias, que, inclusive, foi para dentro da Prefeitura, elevando esse entendimento de que lá fora tinha pais e mães de família, que dependem do trabalho da rua para garantir a sobrevivência. E se não tem isso, você vai para a criminalidade, ninguém vai morrer de fome. E pegando esse gancho, então, vocês conseguem fazer um trabalho que, ao mesmo tempo, de mobilização, organização da base dos trabalhadores de rua, aí depois eu quero que você fale um pouco sobre o Cata lá, André, e, ao mesmo tempo, disputam o marco legal da cidade, né? Sim, com certeza. Fazem, pressionam a Prefeitura, imagina pressionar a Câmara dos Vereadores, para que consigam, de alguma maneira, melhores condições de trabalho ali, né? É um pouco isso? É, com certeza. A gente tenta pressionar, organizar o máximo possível, apresentando projetos na Câmara e na luta diária. É, e parece que vocês fazem um... E eu acompanho lá, né, claro, a luta de vocês, e ela parece ter duas... É como uma pinça, ela tem dois braços. Um braço, você faz mobilização. Junta o pessoal, vai na porta da Prefeitura, vai na porta da Câmara. E o outro, você falou das novas tecnologias, né? Vocês, ó, a gente tem uma proposta aqui. A gente faz a manifestação, mas a gente tem uma proposta. É propositivo, né? É um pouco essa... Isso é jogada, né? É, com certeza. É isso mesmo. Só complementando aqui, Pedro, a questão que você trouxe aí do patrão, né? Que a gente não tem um patrão, e aí como que a gente faz as mobilizações. A partir do entendimento do que que rege a cidade, da constituição da cidade, que é o Código de Posturas, a gente conseguiu perceber ali a necessidade de estar organizado, de estar apresentando projetos, apresentando propostas, né? E aí foi até interessante aqui resgatar, quando eu conheci o André, por mais tempo de rua que a gente tinha, a gente se conheceu mesmo, foi no final de 2016. Foi quando teve esse problema em Belo Horizonte, o enfrentamento dos ambulantes com a Guarda Municipal. Eu me lembro que a televisão transmitia isso o dia todo, o comércio todo fechado no centro, e vários conflitos acontecendo. Eu percebendo isso e sabendo que era a lei que proibia o trabalho, eu fui lá e falei com os caras, vamos para a Câmara Municipal, que é lá que a gente vai conseguir fazer essa mudança de entendimento através da lei. O que pode mudar a nossa realidade é a lei. E a partir disso, a gente se conheceu e a gente passou a mobilizar os trabalhadores, e levar para a porta da Prefeitura, e levar para a porta da Câmara Municipal, onde for preciso, Ministério Público, TJ, onde for preciso, a gente mobiliza a galera e vai lá e mostra. Olha, nós somos trabalhadores e precisamos desse espaço, precisamos de compreensão, de respeito e de dignidade, sabe? Não, é bacana você colocar isso, China, porque o que eu sempre falo por aqui, esse fato de não ter patrão e disputar o espaço público e a legislação da cidade, cria também uma politização, porque o trabalhador que está, por exemplo, em uma fábrica ou em um comércio, ele faz as reivindicações dele, e geralmente são reivindicações salariais, Então, se ele tem um reajuste ali de 2%, 3%, é uma vitória, repõe a perda salarial dele, e fica tudo por isso mesmo. Enquanto que os trabalhadores de rua, os autônomos em geral, eles precisam de politizar, tem de ter uma lei nova, é o vereador, é o prefeito que tem de sancionar, tem de ter regulamentação do trabalho. E, por outro lado, como ele não tem um patrão para falar assim, nós exigimos 2% aqui de reajuste, ele precisa falar da economia, porque se a economia vai bem, vocês vendem, vocês conseguem ter comércio. Se a economia vai mal, aí não tem comércio. Então, acaba sendo politizado a atividade de reivindicação dos trabalhadores ambulantes. Bem, falando agora um pouco do projeto do CATA, do Centro de Apoio ao Trabalho Ambulante, queria saber como surgiu essa ideia, como é que vocês estão desenvolvendo essa ideia lá em Belo Horizonte? Essa ideia saiu através de nós não ter um espaço concreto para reuniões. Sempre as nossas reuniões eram no meio da rua, nem praça. Então, muitos trabalhadores deixavam de participar dessas reuniões por não ter algo mais concretizado. Então, a gente também viu a necessidade de ter um espaço para guardar o material do trabalhador. Vimos a necessidade de estar dando mais conhecimento das lutas para os trabalhadores. E ele está mais presente também nas políticas. Então, nós precisávamos criar um espaço. E é o espaço físico, né? No centro de Belo Horizonte, né? Com certeza, é o espaço físico. Está bem situalizado no centro. Faz quanto tempo que inaugurou agora? Faz pouco tempo agora, né? É, tem pouco tempo. Tem uns dois meses que nós estamos com espaço. O carnaval agora foi, a sensação foi o espaço, né? Foi um estouro no meio da galera. E assim, é um projeto piloto que vai se expandir, não só em BH, mas creio que nos outros estados também. Então, cara, isso que o André trouxe aqui sobre o Cata, cara, é muito interessante. O Cata hoje é um sonho realizado, né? A gente, a partir da luta, da movimentação, da organização dos trabalhadores, a gente percebe a necessidade de ter uma referência, né? De ter um ponto, uma coisa concreta ali onde os trabalhadores possam fazer as suas reuniões, discutir sobre as políticas públicas, discutir sobre melhorias no trabalho ambulante na cidade, discutir sobre a formação de comissões que vão representar os trabalhadores nos espaços públicos, ou até mesmo indicar trabalhadores para fazer parte do espaço da política da cidade, debater ali nos espaços públicos sobre o que é a política pública que realmente atende à realidade dos trabalhadores. E para além disso, o Cata também vai servir como suporte jurídico, né? Para atender demandas jurídicas dos trabalhadores, que inclusive são muitas, né? Devido à repressão grande que ainda existe contra os trabalhadores. E até mesmo pode ser um centro de distribuição de mercadorias por um preço mais justo, inclusive para garantir a sobrevivência do espaço, porque a gente sabe que um espaço no centro da cidade, para esse tipo de fim, não é barato, né? Então a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos lá, inclusive com o apoio, com o suporte aqui da Inter Sindical, a gente está conseguindo transformar esse sonho em realidade em Belo Horizonte, e que a gente pretende que isso se expanda para outros espaços, que a gente sabe que a luta do trabalhador ambulante, não só em Belo Horizonte, mas em outras capitais, em outras grandes cidades do Brasil, não é fácil, é muito difícil, e que isso sirva de exemplo, que isso venha a trazer mais dignidade e mais respeito aos trabalhadores ambulantes. Nossa, eu acho que esse é um dos trabalhos mais interessantes que a gente tem agora, desse novo movimento de trabalhadores, né? Não é tão novo, mas agora ele cresce, vamos dizer assim, né? Muito, né? Hoje, se o movimento sindical, ele quiser ter algum tipo de futuro, ele vai precisar olhar e organizar esses setores, né? Não tem como desprezar. Então eu acho que a iniciativa de vocês aqui em São Paulo também, tem outras iniciativas no Recife, que estão surgindo coisas interessantes que eu acho que podem dar um outro vigor. A gente brinca que, mesmo com todos os ataques do governo em relação ao movimento sindical, o que pode acontecer é que dificulte a organização, evidentemente, quebre as estruturas sindicais existentes. Mas o movimento sindical não acaba, porque é a luta de reivindicação dos trabalhadores, independente da situação, independente da lei, existe uma realidade concreta, né? Já dizia o poeta, os lírios não nascem da lei. Então a realidade está aí. Podem reprimir, podem fazer o que for, mas a necessidade de trabalho, ela continua e ela vai se impor na realidade, né? Então, e quero, antes da gente terminar o programa, fazer um registro que é muito emocionante. Foi na greve geral, que aconteceu, foi em 2017, foi em 2018, né? Eu vi um vídeo de vocês que foi sensacional. Porque, geralmente, a greve, o que a gente pensa na greve? Pensa que são os trabalhadores nas fábricas ou no comércio que vão parar e vão para as mobilizações, né? E eu via, num vídeo que vocês gravaram, um companheiro na porta do metrô, vendendo a água dele, ele parou de vender a água dele e começou a panfletar a greve geral. Greve, 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 greve. Um sujeito que não tem patrão, entendeu? E por pura consciência mesmo, com o trabalho que vocês fizeram ali, levou esses trabalhadores ali a apoiar uma greve em solidariedade às demais categorias. Eu achei, assim, uma cena muito emocionante mesmo, assim, porque não é comum a gente encontrar isso. Nem dentro das categorias organizadas. Às vezes você vai fazer um piquete para poder... Aí o cara passa, te xinga, fala, vai trabalhar, acabou a mamata, vocês só querem saber de ficar parado, não querem trabalhar. Enquanto que um sujeito que precisa de vender ali, cada água que ele vende, cada latinha que ele vende ali, é um pouquinho a mais que ele tem para poder garantir a dignidade da família dele. Então, queria fazer esse registro porque é uma coisa que me marcou profundamente. Agradecer a presença do China, do André, referências para nós do movimento dos trabalhadores informais, pessoal que trabalha na rua, que estão dando um exemplo aí de organização. Depois a gente pode colocar na descrição do vídeo também, outros materiais que eles estão produzindo, como o receite material da dignidade ambulante, que é uma cartilhazinha, um panfleto de mobilização dos ambulantes. Agradecer a você que está nos acompanhando até agora. Lembrando que esse programa, a série de programas do Conjuntura e Movimento entra no ar às 19 horas, todos os domingos. E pedir para vocês, se gostou desse trabalho, se gostou desse vídeo, fortaleça nosso canal aí, compartilhe esse programa e curta e siga nosso canal nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto